E a equipe do programa Repórter Record Investigação foi premiada pela Associação Nacional dos Procuradores da República pela reportagem Vidas em Ruínas, feita após um tremor de terra em Maceió. A cerimônia de premiação aconteceu em Brasília. O Prêmio República vai para Vidas em Ruínas. O programa Repórter Record Investigação ficou com o primeiro lugar na categoria audiovisual. A reportagem Vidas em Ruínas conta a história do dia em que a terra tremeu em alguns bairros de Maceió, capital de Alagoas. A tragédia aconteceu em 2018. A nossa equipe de reportagem esteve em Maceió para documentar as consequências do abalo que atingiu a vida de 55 mil pessoas. E o nosso desafio naquela viagem foi investigar detalhadamente o que causou o tremor. E não foi um terremoto provocado pela natureza. O fenômeno foi provocado pela exploração de minério na região. Alguns bairros da cidade afundaram. E muitas famílias nunca mais voltaram para casa. São famílias que perdem toda a sua história e que ficariam no esquecimento se não fosse o trabalho de uma equipe de jornalismo que se dedica a revelar isso com a nossa sociedade. O segundo lugar do prêmio também ficou com o Repórter Record Investigação. A reportagem Desaparecidos na Fronteira documentou a angústia de famílias brasileiras que aguardam por anos notícias de parentes que atravessaram ou tentaram atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Em busca do sonho americano, muitos ficam pelo caminho e nunca mais são encontrados.